E aí, Luiz Liscan, tem uma toada para hoje, Luiz Liscan? Tem uma toada, eu vim aqui para nós. Vai oferecer a quem essa toada? Vai oferecer a toda a turma vaqueirão aí. Galega Boiador também, com certeza. Vai chegar até aí. E essa toada é exclusivamente de Galega Boiador. Pronto. É mais ou menos assim. Me lembro da casa grande, do antigo bebedouro. Da minha cela macia, meu cavalo cor de ouro. Para eu correr em morão, nos tempos de bundostoso. Ei, Nordeste. Por detrás da casa grande, eu procurando encontrei Um carro de boi quebrado, e um velho chucalha cheio Um marado enferrujado, tive saudade e chorei Achei o velho chucalha que eu carregava na maçleta da minha cela. Outro tempo para me trazer recordação. Ei, Robo, 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 Robo! Mas o tempo que me mata, tenho o que lhe suportar Todos os meus trajes de couro Eu guardei-os em um lugar Pra que quando eu morrer Comigo quero os levar Guardei meu chibão, meu chocalho E o retrato do meu cavalo Pra quando morrer levar o meu caixão Ei, ei, roubou Ei, roubou, roubou Ei, roubou, roubou Mas a saudade me mata Tenho que lhe suportar Da bezerra mais berrando E o gado sem poder campear Dos tempos que eu não morei Comigo quero os levar Ei, ei Aí eu me lembro da minha mulata carinhosa Outro tempo pra me trazer saudade Ei, ei, roubou Ei, roubou, roubou E roubou, gado É isso aí meus amigos vaqueiros Essa é pra vocês Um abraço de corpo e arma De Carlinhos Aboiador Pra todos vocês Todo o Brasil inteiro Que vai curtir essa toada Olha o canal aí Do meu irmão Meu sertão e minha terra Meu sertão e minha terra É isso aí Pra vocês todos aí Um abraço E breve nós estaremos fazendo Mais toada pra todos vocês Curtir aí Fica com Deus E todos vocês É isso aí Esse é o Carlinhos Aboiador Né É isso aí É isso aí Tchau